Eu quero dar uma dica para vocês sobre uma exposição muito bacana. Está acontecendo no Edifício Almares, no Armazém Cultural 11, que é um espaço cultural muito bacana no centro. O nome da exposição é Os Dias Lindos. Muito bacana mesmo, nós fomos lá na inauguração. Vejam aí. Oi, JB. Eu sou a Roselina Cagal, a curadora aqui do Espaço Cultural Armazém 11. E a gente está abrindo hoje a exposição do Carlos Moreira, com o nome Os Dias Lindos, que é uma exposição que reúne o trabalho dele feito desde a década de 70 até a década de 90. E tem esse nome porque ele veio para Santos, como ele costuma fazer, com muita frequência desde 1970. E no dia que ele fotografou um navio num céu maravilhoso, ele chegou em São Paulo de volta e tinha uma crônica do Carlos Drummond de Andrade com esse nome. Os Dias Lindos, falando do céu aberto, da mudança de luminosidade que tem durante os meses de abril até junho. E um texto poético muito bonito e que reúne toda essa luminosidade que tem no trabalho que ele fez nesses ensaios realizados em Santos e Guarujá. Esse espaço cultural do Armazém 11 é dedicado à fotografia. Nós fizemos uma programação que iniciou com o Marcos Piffer, com um trabalho também que ele mostrava um pouco de Santos ontem e hoje. O ontem do Marcos Piffer é um pouco mais recente porque ele é mais jovem. Mas ele fazia uma comparação com os primeiros ensaios fotográficos da carreira dele e com o trabalho contemporâneo. E nós estamos dando seguimento a fotógrafos que se dedicam à cidade de Santos para poder aproximar o público para esse espaço novo que faz parte dessa revitalização e de um programa cultural que Santos tanto precisa. e que o Armazém 11 generosamente está começando a fazer uma programação bastante interessante e intensa com a fotografia brasileira. Faz parte da exposição também encontros com os fotógrafos. Tem uma programação paralela onde o fotógrafo faz uma visita guiada à exposição e também apresenta um pouco do processo de criação dele. Isso foi feito com o Marcos Piffer também, vai ser feito com o Carlos Moreira e eu acho que vale a pena conhecer. O espaço é muito interessante. Estão todos convidados a vir a conhecer o Armazém 11, o espaço que funciona de segunda a sexta, das 10h às 18h. E essa exposição fica aberta de 20 de junho a 10 de setembro. Eu vim para Santos em 1937, eu tinha seis meses de idade e continuei vindo para Santos desde aquela época. Eu amo Santos, é o meu mar, é o mar de Santos. E eu tenho fotografado desde a década de 60, quando eu comecei a ser fotógrafo, eu tenho fotografado aqui Santos e Guarujá. E essas fotografias todas são de uma época que desapareceu agora, uma época que a gente não sente mais da mesma maneira que a gente sentia então. Hoje a atividade, o movimento, esse mundo atual é bem diferente daquele. E eu fiquei muito emocionado de ver todas essas fotos aqui, que foram fotos que eu dei, são fotos que eu dei para a Roseli na década de 70. E me mostra uma época que já se foi e uma pessoa também que tinha uma outra sensibilidade, uma outra vitalidade para trabalhar, um pouco diferente do que eu sou agora. Mas é muito bom, e nessa galeria maravilhosa, é muito bom eu estar aqui e ver tudo isso de novo. E sentir aquele tempo que passou mesmo. É muito bom, e nessa galeria maravilhosa, é muito bom. Oi, JB, tudo bem? Boa noite. Eu estou aqui na abertura da exposição do Carlos Moreira, no Armazém 11, aqui no Edifício Almares, no centro da cidade. Essa exposição é um verdadeiro privilégio estar aqui em Santos. Todos os santistas tinham que correr aqui para ver uma boa fotografia e ver a nossa região há umas duas ou três décadas atrás. E aqui nesse espaço maravilhoso, que eu tive também o grande privilégio de abrir, seis meses atrás, com aquela amostra Dois Momentos. Vou aproveitar aqui esse alô com você, para convidar o pessoal para o lançamento da revista Guaió, número 11. Vai ser dia 25 de junho, o próximo sábado, a partir das 17 horas, lá no Cinza General Store. Novo bar ali atrás do Parque Balneário no Gonzaga. Até lá. Grande abraço. Olá, JB. É um prazer estar aqui com você. e eu gostaria muito de poder contar um pouco desse espaço que a gente resolveu criar para ajudar na revitalização de Santos. É uma alternativa que Santos está tendo agora, com um espaço cultural totalmente voltado para a área de expositivo e de fotografia, que a gente acredita que vai ser um grande sucesso. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto